O que aconteceu com o Galo, senhor? Mas aí o problema foi o Galo que levou a desvantagem. Era um caseiro aqui em Terezópolis, e então ele estava capinando o quintal, ele e o filho dele. Conheci ele, chamava Lourenço Tavares. Isso é verdade mesmo? Verdade mesmo, Lourenço Tavares. Ele e o filho capinando o quintal do patrão. Ele era caseiro. Aí o ladrão de dia, só o que foi atacar a ex. Quando o ladrão arrancou do revólver para atirar nele, atirou no filho, pegou na perna. Aí ele caiu, ficou no chão com a perna atirada. Quando foi atirar no pai, ele apontou o revólver para atirar no pai, no Lourenço Tavares, o velho. Ele tinha problema de acesso. Ele se assustou e caiu com o ataque. Ele dava ataque mesmo. Ele caiu, a bala passou por cima dele, e pegou na cabeça do galo. O galo estava ciscando o quintal perto dele. Isso é mentira. Pegou na cabeça do galo, matou o galo. Isso é mentira. Bala 38, bala 38. Era para o velho. Isso é verdade, é piada. Verdade, verdade. Eu conheci ele. O galo se deu mal. O velho já morreu. Mas o filho deve estar vivo, porque foi um tiro na perna e ficou bom. Foi para o hospital, ficou bom. Mas isso aconteceu. O galo que saiu no prejuízo. É. E aí correram logo atrás e a polícia tomou as previdências e o ladrão desapareceu. Mas o rapaz ficou com a perna atirada e o velho apanharam ele desacordado, porque ele dava ataque, ele levou um susto e aí ele caiu. Deu acesso e caiu. A bala passou por cima e pegou na cabeça do galo. Matou o galo. O galo deu azar, hein? Deu. O galo deu azar. Aí quem deu sorte foi o... o seu Lourenço Tavares e o filho que deram sorte. Era sorte. O galo não deu sorte, não. O galo... pegou a bala... bala terzida na cabeça do galo. Quando ele deu o tiro no seu Lourenço Tavares, que o seu Lourenço deu acesso e caiu com um susto, o bandido dela falou, matei os dois. O rapaz já tava lá no chão. Acertei bem. Tem mira aí. O galo tira e cumeu. A bala... o velho caiu e nós já matei. Quando acaba, matou o galo que tava atrás. O galo que morreu foi o galo. O galo não deu sorte, não. O galo foi mesmo. Soltante saiu todo crente que taca a mira afiada. É, saiu todo crente que tinha derrubado. Dois, mas acabou de roubar num só e foi o galo. E o galo. Foi o galo.